Salve, salve! Esse canal sempre traz histórias da nossa telinha pra você, então se inscreve, clica no joinha e já compartilha esse vídeo com todo mundo no WhatsApp, pois vem aí mais um campeão de audiência! Salve, salve! Este é o Volta Essa Fita, eu sou Danilo Nunes e este é o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Estamos recordando aí algumas fitas que fazem parte da história desta senhora que neste ano completa 70 anos. Hoje eu te convido a recordar e a conhecer a história da novela A Deusa Vencida. Já contamos aqui no Volta Essa Fita uma das várias tentativas da Band de se firmar na produção de novelas. Foi em Flor e Bela, depois volta lá na playlist do podcast e confere este episódio. A fita de hoje é mais uma dessas investidas e bem antigas. Em 2 de junho de 1980 estreou A Deusa Vencida de Ivani Ribeiro, direção de Sérgio Matar, Edson Braga e Antonino Seabra e supervisão de Walter Avancini. Esta produção da Band, na verdade, é um remake da novela de mesmo nome, apresentada pela TV Excelsior em 1 de julho de 1965. No especial novelas 65 anos de emoções, exibido pela TV Cultura em 2016, o apresentador Atílio Bari conta um pouco da importância desta história para a profissionalização da teledramaturgia implantada pela Excelsior. A Excelsior investiu fortemente na qualidade de produção, com uma cuidadosa direção de arte e cenários e figurinos requintados. E uma novidade, o Brasil histórico começou a aparecer na teledramaturgia. Foi assim com A Deusa Vencida, uma trama ambientada no século XIX. Os personagens centrais eram vividos por Glória Menezes, Edson França e Tarcísio Meira. E essa novela marcou a estreia de Regina Duarte na televisão. Em depoimento ao Persona em Foco, também da Cultura, a atriz Regina Duarte, estreante em A Deusa Vencida, contou como foi escolhida para o seu primeiro papel em uma novela. O Avancini, Walter Avancini, diretor de televisão da Excelsior, me viu num dos comerciais que eu fiz naquela época, me pediu para que eu viesse fazer um teste com ele. E aí eu vim, fiz o teste, eu já fazia teatro, e aí ele disse, bom, então pode passar na costura, tirar as medidas, o papel é seu. Aí eu falei, mas que papel? Ele falou, você vai pegar o texto. Aí eu vi, cara, eu era assim, eu era prima do Tarcísio Meira, apaixonada por ele, que gostava da Glória Menezes, que era casada com Edson França, entendeu? Mas gostava dele. E aquela coisa aí, novela da Ivani Ribeiro, foi um sucesso, meu personagem foi ganhando espaço, ganhando espaço, e no final, era ela que escrevia as cartas anônimas que infernizavam a vida dos personagens na novela. Vamos entender sobre essas cartas anônimas mais pra frente, mas agora vamos conhecer o enredo dessa produção da Bandeirantes. A novela se passa no final do século XIX em São Paulo. Lineu Maciel, vivido por Altair Lima, um fidalgo da tradicional família paulistana, perde toda sua fortuna no jogo. Qual a solução para isso? Arrumar para a filha Cecília, vivida por Elaine Cristina, um casamento com o ricaço. E o escolhido foi Edmundo Amarante, personagem de Agnaldo Rayol, filho de Jorge Amarante, vivido por Luiz Carlos Arutim, um comerciante rico e avarento que detestava os Maciel. Mas Cecília tinha outro pretendente, Fernando Albuquerque, vivido por Roberto Pirillo, um fazendeiro cheio da grana que promete quitar as dívidas do pai se eles se casassem. O problema é que ela já gostava do Edmundo. Ela pensou, tudo bem, me caso com Fernando e assim que papai estiver tranquilo financeiramente, fujo com Edmundo. De fato, eles se casam, vão para a fazenda e Edmundo, arrasado, vai estudar na Europa. Afinal, rico em novela estuda lá. A relação não começa muito bem, é claro. Quando Edmundo volta, já chega noivo da prima Malu, personagem de Neuci Lima, mas por compaixão por ela ter uma doença incurável e pouco tempo de vida. Ao saber disso, Cecília se distanciou dele e ficou ainda mais próxima de Fernando e começa a se apaixonar mesmo por ele. Fernando, uma mulher só ama quando admira. Foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei admirando você. Pare com isso. Eu admirei você, Fernanda. Admirei quando você poupou meu pai lá com os anti-roupos. Quando você veio à nossa casa sem ninguém saber, com o nome suposto para não me humilhar. Quando você tentou de todas as formas manter a porta daquele paiol fechado. Uma tentativa de não humilhar meu pai. Eu admirava cada coisa que você fazia. Quando você tocou o piano. Quando pintou o quadro. Quando eu vi a amizade que os colonos sentiam por você. Por favor, Cecília. Meu Deus, eu levei tanto tempo para falar. Não deixa eu falar. Eu preciso dizer tudo, não importa o que aconteça depois. Não é humilhação. O verdadeiro amor não humilha. Agora eu sei que apesar de todos os planos de vingança. Quando você me viu, você se interessou por mim. Fernando desconfia. Até porque ele tem lá os seus segredos como Hortência. Interpretada por Zélia Toledo. Uma paixão antiga que enlouqueceu depois de uma desilusão amorosa com Lineu, o pai de Cecília. Além disso, o jovem fazendeiro quer se vingar do sogro através desse casamento com a filha. Na noite do seu aniversário, eu percebi que ela gosta de você. Mesmo depois que você não quis dançar com ela, ela não dançou com mais ninguém. Ela calculou tudo. Está construindo a sua vingança. Na hora em que lhe vencer... Eu não acredito que ela pense em vingança. Eu acho que ela pensa no amor. Ela quer me ver de rastros, Maestro. Para escarnecer, zombar de mim. Se você soubesse o que ela não tem me feito passar. A dona Cecília falou que gosta de você. Pois então, Fernando. Não jogue fora a sua felicidade. E você não sabe o que eu tenho passado, Maestro? Ofensas. Zombarias. Até certo ponto pode-se dar a razão. Quando ela se casou com você, ela gostava de uma outra pessoa. Mas ela não tinha o direito de me ofender, de me maltratar. Não tinha o direito de dizer claramente, eu te odeio. Do ódio ao amor, a distância é muito pequena. Ela quer me ver de joelhos, Maestro. Dobrado a seus pés. Em adoração, como se fosse uma deusa. Ela é uma deusa vencida. Você venceu. E sabe como todo mundo soube disso e de muitas outras cocitas? Através das cartas anônimas que a Regina Duarte falou. E quem as escrevia? Ah, eu vou fazer suspense e revelar só no final do episódio. No final da novela, Cecília e Fernando se rendem ao amor e vivem felizes para sempre. A trama envolvente da novela conquistou novamente o público agora pela Bandeirantes. Tanto que a emissora reprisou A Deusa Vencida um ano após seu último capítulo, em 1981. E quase 10 anos depois, em 1989, segundo o site telegramaturgia.com.br. É por isso também que boa parte do público sente saudades deste folhetim. E este episódio fica por aqui. E se você... Parem? Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, e é verdade. Eu ia me esquecendo de revelar quem era a autora das cartas anônimas. Quem escrevia as cartas? Era a Malu, que via Edmundo correndo atrás de Cecília e por isso queria desmoralizar a todos e ficar com o seu amado. Ela confessou tudo no final da novela, é claro. E este episódio fica por aqui. Se você gostou, curte, segue o nosso podcast e avisa para todo mundo que tem um podcast aí relembrando as histórias da televisão brasileira e suas inesquecíveis produções. Semana que vem tem novo episódio, hein? Eu te encontro, eu te espero, hein? Até a próxima! E aí